Ainda bem que ninguém sabe sobre meu segredo. Uau, o que é isso? Não entendi. Vamos ver? Ok. Vamos abrir? Aham. Nossa, tantos cofres. Você tá pensando a mesma coisa que eu? Vamos ver. Oh, não, não abram. Nós vamos para a challenge. Nossa, onde estamos? Ah, chave tá comigo. Uh, dou pra mim. Claro que não. Eu vou ser a primeira. Uau, isso são pop-it de marmelado. Hum, tão lindo. Eu acho que é muito gostoso. Exatamente. Uau, uma delícia. Oh, eu também quero. E eu? Ei, vai embora. Ai, doí eu. Sua gananciosa. Você tem seu cofre. Aqui, pega a chave. Oh, obrigada. Espero que vou ter sorte igual a Emma. Não tô vendo. Hum, deixa eu pensar. Algo gelado e viscoso. Ah, minhocas. Não é pra mim. O que é isso? Minha nossa. De onde? Todas essas minhocas. Façam alguma coisa. Calma. Eu vou puxar aqui no esfrador de pó. Ufa, que bom que passou. Eu tenho mais um. Uh, minha nossa. Vamos mais rápido. Hum, meus... Hum, glóbulos. Nossa. Uau, eles ficaram tão grandes. Gosta de rir? Então, pega. Nossa, que droga. Bem feito, Mia. Sim, agora eu vou ver o que eu ganhei. E aí? Hum, eu também quero saber. Ei, meninas. Chega. Esse é meu cofre. Deixa eu ver se eu vou tomar... Acho que tá tudo certo. Oh, o que tá acontecendo? Nossa, olha só, menino piquititico. Olá, Mike. Ai, eu acho que eu tenho uma ótima ideia. Você consegue pular. Oh, legal. E o que eu consigo fazer mais? Emma, olha só. Bom. Ei, vou pegar você. Ai, meu dedo. Ele me mordi. Ha, ha, ha. Bem feito. Olha só, vamos dar minhoca. Olha só, monstro. Minhoca, eu vou ver. Oh, não. Coitado do Mike. Ele tá perdendo. Isso apenas é começo. Agora você vai ver. Ah, sim. Você não tem chances. Muito bem, Mike. Eu ganhei. Bravo, Mike. Você é o melhor. Oh, acho que acabou esse efeito. Tô aqui. Nossa, isso foi maravilhoso. Mas estamos felizes que você voltou. Você é primeira? Enquanto eles estão brigando, eu vou abrir cofre. Que isso, carne? Nossa, horrível. Aqui, menina. Pega garfo e faca. Droga, eu não quero comer isso. Mas tudo bem. Eu vou mostrar pra você. Ups, acho que... Eu exagerei. E eu preciso comer. Nossa, horrível. Não. Não consigo mais. Bom, vamos ver o que eu tenho. O quê? Nossa, que legal. Olha só. Isso é um palito mágico. E o que eu faço? Sério? Você tem que fazer assim. Oh, minha nossa. Tá queimando. O que é isso? Você queimou. Isso tudo é, uma coisa assim. Assado. Oh, o que tá errado com o meu rosto? Interessante. O que que tem no cofre? Uau. Meu sorvete. Adoro. Ups. É... Eu preciso tirar. Aham. Já sei. Eu preciso pegar. Assim. Perfeito. Parece um pirulito. Oh, deixa a gente comer também. O que é isso? Eu vou comer tudo sozinha. Sua chata. Ups. Ficou tão frio. Oh, não. Ema. Oh, palito mágico. Sim. Agora vamos... Derreter você. Oh, como é quente. Ah, tô pegando fogo. Ajuda. Acho que chegou o tempo para fazer o steak. Sério? Ajuda. Oh, ideal. Muito obrigada, Ema. Isso é melhor. Você inventou. Que casquinha crocante. Uhum. É ótimo. Mas você... Tá assustando a gente. Ai, tô com medo, Mike. Vai, você. Fácil demais. Uau. Tão legal. Um coquetel de leite. Não vou dar pra ninguém. Venha cá. Oh, sim. Incrível. Hum. Não vai pegar. Isso é meu. Ah, eu vou mostrar pra ele. Oh, não. Chega, meu coquetel. Ok, Mia. Você vai ver. Ah, me ajuda. Eu achei que vai ser divertido. Enquanto eles estão descobrindo e discutindo. Vamos ver. Peixe fresco. Horrível. Nossa, que fedor. Oh, eu vou jogar fora. Nós estamos vendo. Droga. Não deu tempo. Eu não quero comer. É horrível. Nossa, eu vou vomitar. Vamos cá, Pedro. Tá horrível. É fácil falar pra você. Ah. Uau. Nossa. Você viu? Eu consegui. Isso. Vamos jogar fora. Mia, você é próxima. Aham. O que tem dentro? Aham. Ok. Vamos abrir. O quê? Só isso? Uma balinha? Bom, pouquinho, mas é melhor do que nada. Gostoso. Uau. Olha só. Nossa. Isso é maravilha. Eu posso pegar? Claro. Nossa, muito obrigada. É tão gostoso. Uau. Olha só. Eu também tô coberto de balas. Emma, quer assim? Sinceramente, não. Ok. Posso eu? Posso eu? Vai, Mia. Uau. Nutella. Que legal. Eu adoro. Eu também. Ei. Pare. Não coloca aqui. Talvez quem atrasou perdeu. Desculpe, Mike. Nossa, não consigo parar. Tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho. Oh, não. Olha só. Meu braço. Amigos, ajudam. Vamos tirar aqui mais um pouquinho. Enquanto a Mia não está, então podemos provar Nutella. Concordo. Ai, minha cabeça. Nossa. Ups. Olá, Mia. Você tá bem? Acho que vai ter galo. Ok, Emma. Continue. Nossa, mal posso parar. Nossa, que horror. Esse queijo é horrível. E eu preciso comer? Nossa, vou vomitar. Eu vou te ajudar. Não, não. Não precisa. Ai, Mike. Desculpe. Isso é muito engraçado. Como se atreva? Isso nada é engraçado. Chega. Vamos abrir. Cofre. Claro. Concordo. Gostou do nosso vídeo? Então dá like e se inscreve no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.